Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar É você, é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu nunca vou desistir de você Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer O que você é impossível é o teu amor vai te encontrar E você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você